Irmão, hoje eu tô metendo o Supra na pista Rapaziada, esse vídeo, pra quem não assistiu, saiu um vídeo que a gente achou um Supra A91 É o único que tem no Brasil, um dos únicos no mundo E vai sair nesse vídeo correndo, dando borrachão esse cacete A4 A gente fez um vídeo mostrando o detalhe dele, dando um rolê com ele E agora pegamos ele correndo aqui na arrancada da família Full Power Vai ter muito carro correndo, não só esse Então aproveita aí, já se inscreve, tamo junto Bora pro vídeo Você é um cara que eu gosto... Tá tudo filmado, viu Nicole? Vai, eu vou levantar, se você bater no Supra É isso que eu ia falar, pra dar engajamento Vai, então vai Será que vai? Tô com a mão pra cima Mano, nesse óculos aí Olha lá Gostou? Tinha Walder na minha O Nossa, eu tô conseguindo Tipo esse Civic velho da WS O mecânico é uma bosta Ai, esses bichos também estão me irritando É uma banha Quando tá uma banha, para de vir os bichos, sabia? Mas só sábado, hoje é sábado, mas hoje eu tô tomando banho Ah, faz sentido E aí, Rondeiros ou M6 ali, né? M6 e M5 Sim E aí E aí E aí E aí Depois você não sabe por que eu sou rondeiro, né? Primeiro. Olha quem tá em primeiro. Silvio é um WS, caralho. Não. Esqueça tudo. O cara é monstro. É o rei dos rondas, né, meu? O cara é muito monstro. Pô, mas e aí? Sintoniza a música nunca? A MFM, né, papis? Rafa, focou na live. Quebrou meu negócio. Eu ainda vou deixar isso aqui, você não vai ficar. Você vai comprar um boneco aí, hein, meu? Foto focou ali. Foto focou ali. Foto focou ali. Foto focou ali. Foto focou. Foto focou. Foto focou. Foto focou. Beleza? E aí? Beleza? Foto focou. Só no milkshake, né, meu? Liga pra ele. Nossa. O cara tá ajudando ainda. Não é uma caneta dele. Eu não. Joga ele. Eu amava aqui. Tem que ver. Depois não sabe quem tá aí, sem carro. Eles foram jogados assim. Temperatura perfeita, motor, óleo... É, mas só sai e apisa. A cara da merda, Daniel. Parabéns. Não, eu não vou nem comentar, velho. Vai lá andar. Vai lá andar no carro e acelerar, sei lá que for. Quer puxar uma com o meu carro? Pra você ver como é o carro forte. Não, depois quebra a culpa é minha. Você ainda vai me chamar de lua. Ah, você se responsabiliza? Não é mais fácil a gente achar que a mangueira é cortar aí. Vão cortar ela? Não pode ser. Já parquei com o mecânico e abriu o barco. Não é mais fácil a gente achar que a mangueira é cortar aí. O que é isso? 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 Vocês esperaram muito. Olha quem vai correr agora. Passa esse carro aqui, né? Maravilhoso, mano. Nem como, né? Olha, o cara fica mais estiloso com a paciente lá, olha. Então quer dizer que você vai meter o Supra na pista? Irmão, hoje eu tô metendo o Supra na pista. O Supra do Morro do Rio de Janeiro. Vai representar? Vou. O nome do Dub foi embora, o Dub foi embora, né? Ele tá esfriando o carro. O nome do Dub foi embora, né? O que é o Supra do Morro do Rio de Janeiro? O que é isso? 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 E aí, Gatão, tudo bem? Tudo bom? Qual que é o seu nome, véi? É Fernando Fernando, que evo bonito que você tem, véi Pô, muito obrigado O que você fez nesse carro? Olha, esse aqui é aquela versão do John Winston Que eles pegaram 100 unidades E fizeram uma série despedida Então, eu não fiz tanta coisa Porque o próprio John Winston mestre Já mexeu no carro de fábrica Mas assim, alguns upgrades que eu fiz Foi os freios Coloquei os da Girodisc O carro já freia bem, mas eu melhorei um pouquinho Bom correr, mas também tem que frear, né? É, tem que frear E coloquei pra cuidar bem da vida útil do motor Pro Wildcat Can Ah, o radiador do câmbio Que é o calcanhar de aqueles do carro Tem que cirar bem essa parte Mas no geral foi isso aí E vê o quanto de potência, mais ou menos? Ó, no motor Ele começava com 300 Aí essa mudança aqui Esse preparo que o John Winston fez Foi pra 340 Puta, tá fortinho então É Os caras devem ser gostoso de guiar Nossa, é muito bom Aqui eu tô apaixonado Vamos pra segunda volta Não vejo ela de ir pra terceira, quarta e por aí vai Da hora, mano Obrigadão, viu? Bom, foi um prazer Muito obrigado Valeu Vamos parar, parado Parado E até o E até o E até o E até o E aí, chefe, tudo bem? Tudo bom Qual que é o seu nome? É Rock Rock Que carro é esse, velho? Esse aqui é um Mustang California Special Que carro bonito, velho É Você fez alguma coisa de preparação nele? É, tem um... Compressor Compressor? Você estima quanto de cavalo, assim? A potência dele? Falar que eu não faço nem ideia Não faz ideia? Mas deve estar gostoso de guiar, né? Tá um avião Obrigado, viu, mano? Boa passada lá Obrigado Valeu Obrigado, mei, tem um avião Ahahahah! Tchau, tchau. E aí, mano, tranquilão? Tranquilo? Como é o seu nome, cara? Fernando. Fernando, que 10.3 bonito você tem, hein, mano? Obrigado, isso aqui é roxinho. O que você fez no carro? Tá com um stage 3, intercooler, um escape e com um mapinha aí diferente lá de cima, mas a gente teve que acertar pra andar aqui embaixo por causa da pressão. Ah, entendi. Então a gente já deu a primeira passagem, aí subimos o outro agora, vamos ver o que vem. Entendi. Estimativa, assim, de potência você não tem? Ou tem? Lá em cima, sim. Aqui embaixo, não. Lá em cima deu o quanto? Lá em cima o Leonidas cantou com a gente lá, ó, fala 300. Lá chegou. O carro deve estar gostoso de guiar, então. Tá, tá gostoso, tá gostoso. Ó, da hora. Qual é o Instagram aqui, ó? Mas que autos. Da hora. Galera, segue aí, ó, tá marcado o Instagram dele. Valeu, mano, pode puxar. Obrigadão. Valeu. Agora, nada mais dar a menos que uma M6. Acho que é uma M6, é isso. Contra qual outro carro que eu não vejo daqui? Ou M2, ou dois T5, dois T5, dois T4, tá? Eu não sei diferenciar entre elas. Alguém vai correr agora, rapaziada. Murilo Gomes. Os caras mais 13 que tem por aqui. Aí, agora, vamos ver. E 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 aí, olha. E aí, olha. Rapaziada. Mas, aparentemente, a Porsche lá quebrou, mano. Já foi o guincho, tem uma SW4 indo pra lá. Tomara quebrou. Não, não se deu nada de grave, mano. 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 Não se deu nada de grave. Aí é foda. Não se deu nada de grave, mano. Não se deu nada. Não se deu nada de grave. Não se deu nada. E aí, agora. E aí, agora, vamos ver. E aí, agora, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nem o que falar, porque se super, cara, vai ficar difícil. Finalizando o dia, o Corveiro tá indo embora ali, tá bem vazio já, a gente tá indo gravar a saída, mas mano... Olha a perfeição. Eu vou pra trás, véi. Me puxa pra trás, solta o freio aqui. Solta o freio, Cor. Cor, né, tem o Cor. Olha as meninas tirando a foto ali. Aline, Carol, Bruna. Vai mais. Olha isso, véi. Meu Deus do céu. Eu não acredito, às vezes, sabe que eu vivo isso. Rapaziada, é muito foda poder viver e viver com esse tipo de carro. A gente quer gearhead. A gente, mano, tá ali, ó, o Vitor Parreira, tá até aqui atrás. Tá com o S7-700 caval dele. A gente já andou. Tá, por exemplo, pra vocês. M3 já andei. Esse é o Silvia, já andei. GTR, porque é o Silvia 2 All, que eu andei. O R33 do Petrohead já andei. Já, puta, mano, Corvette do Petrohead já andei. E muito, muito carro legal que eu tive a oportunidade de gravar e viver, tá ligado isso? E é mais ou menos o significado se resume aquilo ali. Um carro único, um carro maravilhoso, que, tipo, eu e pouquíssimas pessoas do Brasil tiveram a oportunidade de andar no carro, né, porque eu já tive a oportunidade de andar, mas hoje eu não ando. Mas é incrível. Sério, eu queria agradecer ao Malgarise por ter ido lá gravar o carro. Hoje a gente deu o dia também. O vídeo tá maravilhoso, mano. Tô entrando um borrachão, velho. Você é louco. Ó, você tem a nossa que a gente andou num Supra? E no dia seguinte a gente vê ele correndo na arrancada e ainda conseguiu gravar? A 91, é a 91. Esqueça tudo. Se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo. Beijo, Tetra. Esse é só o começo.